Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Hipnose? É. Pô, mas pra hipnotizar... Se bem que não tem ambiente melhor e pessoas mais propensas a ser hipnotizadas que, sei lá, um culto religioso. Qualquer situação, até numa paquera. Se você tá afim de conhecer alguém numa noite e outra pessoa também, você tá ligadaça a, literalmente, a linguagem silenciosa de quem tá disponível. Você percebe isso? Você passa o scanner e fala, esse eu posso chegar, esse não, essa tá disponível. E tem muita mulher que não consegue que os caras cheguem nela porque justamente ela faz aquela cara de... Quem vai chegar na mulher dessa? Agora se ela tá ativa, presente, no ambiente, olhando, com um pequeno sorriso, você se torna mais disponível. Sacou? Então depende, você faz o scanner, você sabe quem tá mais disponível e quem não tá. E você precisa mandar essa linguagem silenciosa quando você quer isso. E os homens também, tem muito cara que não... Porra, o cara olha pra mim, né? Por exemplo, vamos supor que você seja... Vamos fazer agora um... Você é o homem e a sua mulher, beleza? Tá. Tá. Então, vamos... Você viu o olhar sedutor dele? Tipo... É assim, ó. Quero você... Então, imagina que eu sou uma mulher, né? E você tá me chavecando de longe. Qual a primeira coisa que você faz? Cara, não faço a menor ideia. Faz tempo, né? Que você saiu da... Muito tempo. Eu parei de brincar disso em 2004. Né? Mas vamos pensar. Normalmente você faz o quê? Você olha pra mulher com esse rostinho, tipo... Hum... O que que acontece? Vamos lá. O que que você faria se eu fizesse assim, ó? Eu tô olhando no ambiente, de repente... Faz essa cara de sedutor pra mim. Aí eu faço assim, ó. Ou eu faço assim, ó. Teve diferença? Olhou pra baixo ali, tá querendo. Submissão. Tá querendo. Você entendeu? Se você olha pra mim e eu faço isso e viro o olho, eu não tô disponível. Eu me assustei. Eu não tô disponível. Se eu olho, olho pra baixo, que é o sinestésico, volto pra você e desvio, já é um sinal que eu tô querendo. Se eu tô aqui, bebendo um negócio, de repente eu olho pra você. Agora, se eu faço isso... O que que você sentiu? Tu quer mais que eu me foda na segunda opção. A segunda, eu tirei o copo. Eu deixei livre. Ah, cara. Tá vendo como eu interpreto errado? A primeira, eu fiquei com o copo na frente, eu cruzo os braços, eu ponho o peitinho pra baixo, eu ocupo menos espaço. Se eu empino o peitinho, põe a mão no cabelo, gesticulo, pego alguma coisa, eu tô me mostrando pra você. Que viagem, né, cara? E isso você percebe naturalmente, cara. Naturalmente. Naturalmente. Mulher, quando mexe no cabelo, ele mostra a palma da mão, entendeu? Empina mais o peitinho, entendeu? Se eu não tô afim, eu ocupo menos espaço, eu ponho o peito pra baixo, eu ponho alguma coisa na minha frente, eu cruzo, eu faço, eu tampo aqui, ó. Mulher tem esse costume de tampar aqui. Isso é bom tudo. Não, isso é quando ela não tá afim. É ruim. Isso é ruim. Você entendeu? Então, tudo isso, cara, tá dentro da linguagem silenciosa, cara. Ou seja, dá pra esses moleques em céu aí pegar uma mulher aprendendo linguagem silenciosa. Olha aí. Exatamente. Então, aquele livro, o Amarelo, eu posso usar... Aqui você vai aprender a usar ativamente. Como você usar toda a tua linguagem silenciosa? Postura, olhar, narrativa, gatilhos mentais, tudo que você faz pra atrair a pessoa pra você. Isso é uma das outras partes. Então, você viu, a gente já falou de terapia. Agora estamos falando de negócio. Passamos pra paquera. Olha quantas esferas você pode utilizar a linguagem silenciosa, cara. É bastante mesmo. Mas, pô, conversar com os outros. Quando tu vai conversar com os outros. Porra, deve ser complicadíssimo. Como é que é conversar com ele, cara? Eu já esqueci. Deve ser complicado, cara. Cara, essa pergunta todo mundo faz. E eu me pesquisei. Eu gosto é o seguinte. Tudo que eu ensino, eu apliquei em mim. Ou apliquei na minha vida. De verdade. Eu não catei os livros e joguei. Eu não fui um curador de livros. Ah, esse livro é legal, não sei o que. Eu vou botar. Não. Eu botei em prática. Eu sou muito chato. Eu sou muito cético. O Monar que tem uma cara meio de cético, não tem? Eu sou muito... Eu me identifiquei muito com muita coisa que você falou. Eu falo, eu sou muito cético, cara. Eu sempre tento achar o desequilíbrio. O antagônico. Por quê? Porque se funciona, tem que funcionar sempre essa porra. Não é de vez em quando. Então, não existe. E eu aplico em mim. E aí eu fui me entender. Por que que... Como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Então, numa escala de 0 a 10, o 6 está no automático. Mas o 7, o 8, o 9, eu tenho que dar o start. Dar ignição. Então, eu não estou a todo momento, a toda hora, tipo assim... Analisando. Entendeu? Porque seria chato... A minha vida seria chata. A gente só quer ficar descansando. Pô, não. Do cara, é uma merda. Entendeu? Porque, imagina, eu ficar prestando atenção 100% naquilo que está... Porra, é um saco. Até o 6, você percebe. Mas dali, você teria que prestar atenção. Entendeu? Você já foi enganado? Já. Várias vezes. Por isso que é tipo assim, você... E outra, sabe o que faz você ser enganado, cara? As emoções. Com certeza. Por isso... Cara, emoção. E a gente volta lá no lance dos cultos religiosos, tá ligado? Emoção faz você ser enganado. Por isso que se você estudar a linguagem silenciosa só a partir da identificação das emoções, você viu a parte mecânica da coisa. Mas você precisa atender a parte intrínseca dessa emoção. Ou seja, a psicanálise. Aí você vai entender o porquê que aquela emoção está acontecendo. E não só, plenamente, identificar. Identifique, entenda, aí depois você se posiciona. Porque eu falo que é o tripé do IEP. Identificar é a primeira parte. Mas você precisa entender o que está acontecendo ali. E normalmente, quando você passa dessa segunda fase, normalmente você tem um resultado diferente. Porque, como a gente falou, a emoção ou catalisa, ou maquia, sempre ela vai mudar. E quando você coloca emoção, normalmente você vai ser enganado. Eu sempre falo o seguinte, nunca diga sim quando você está muito feliz, e nunca diga não quando você está muito triste. Aí você está muito triste, você fala, não, não, não quero fazer. Não quero fazer. Aí você fala, puta merda, por que eu não... Ou você está felizão, felizão. Cara, vamos fazer, vamos, vamos fazer. Vamos assinar isso aí. Aí depois você fala, puta. Não devia ter dado tanta porcentagem assim para o negócio. Porra, é foda. Então a emoção, cara, ela... Eu até contei aqui para vocês em off, da mesa lá, que eu paguei três vezes mais caro, porque a mulher catou e começou, cara, você vai botar isso aí na sua loja. Imagina isso. Imagina os seus cílios, seus netos. Visualiza. Eu comecei a visualizar, cara. Ela fazia assim e eu olhava junto, cara. E eu olhava aquilo e eu sou sinestésico. Sinestésico é aquele cara que vive muito pela sensação, entendeu? Ela fazia muito mais, eu senti. E aí eu perdi a razão. E aí eu quero essa merda, entendeu? Quem me puxa, quem me põe para a minha realidade é minha esposa, cara. Ela é muito pé no chão, ela é muito realista. Você é casado com o tempo? Esse ano faz 22 anos. Caralho, não tem pão, hein? Não tem pão. Eu comecei a ganhar dinheiro, acho que no dia 1 que eu comecei a namorar com ela. Ela que te ajudou. Eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Porque ela tinha um emprego? Cara, ela... Sabe aquela merda? Tipo, cara, eu gostei disso aqui, eu vou levar. Ela, para quem você quer isso? Quando você vai usar isso? Não, vou usar... Então, quando você for usar, você compra. Sabe aquelas merda de olhar um canivete suíço e falar... Puta, eu quero uma merda dessa. Aí você olhava mais um bonequinho. Ah, eu quero esse negócio aí. Aí quando você vai ver, cara, o seu dinheiro vai embora, cara. Ela me botou muito, assim, limite de racionalizar. Até um certo ponto é bom. Eu falo que o início da vida, você ser extremamente mais racional... É o que vocês estavam passando. Como é que chama? L... LTW. O LTW. Olha aí, ó. Cara, início da vida. Estou começando a ganhar dinheiro. Seja racional. Põe a emoção de lado. Seja racional. Vai chegar uma hora que você está ganhando mais dinheiro do que você pode gastar. Aí você começa... Deixa eu agora brincar com meus brinquedinhos. Deixa eu começar. Se você quer ter todo o prazer hoje, você vai ter simples, pequenos prazeres sempre para o resto da vida. E sempre vai ficar dependendo do seu trabalho. Se você usar o que os caras provavelmente fazem, que é primeiro te acertar e depois saber investir, vai chegar uma hora que você vai ganhar mais dinheiro do que você pode gastar, cara.